Lá 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 Para papaiapá Para papaiapá Vai Pelo céu do Brasil Vai Nesse azul de anil Fala galera Fala aí torcedor do São José Hoje aí Mais um vídeo, um videozinho de quebra Um vídeo ali pra cumprir tabela No Youtube Quinta-feira Quinta-feira dia 26 Estamos aí fazendo aqui o pré-jogo De São José e Marília no sábado Ficou decidido mesmo São José e Marília Marília ficou com a terceira Melhor campanha no campeonato E o São José com a sexta Então a decisão será em Marília Primeiro jogo aqui No Martins Pereira, segundo jogo no Bento de Abril E o Marília joga por dois empates A mesma coisa Que aconteceu com o comercial No ano passado Mesma coisa O comercial jogou por dois empates Empatou por um a um No Martins Pereira E dois a dois Lá subiu E o Marília a mesma coisa Joga por dois empates E isso gente Eu avisei Eu tava avisando sobre isso Desde a primeira fase Desde o empate contra o Atlético de Mogi Na segunda rodada Eu falei Olha os pontos perdidos Lá na frente vai fazer falta E A gente tá aí com Duas desvantagens Porque a gente vai decidir fora E ainda na somatória dos placares Tem que ganhar Não pode dar empate Que são espaços Não é pênalti Então um regulamento Uma bosta esse regulamento Da federação Com tudo respeito Uma porcaria Esse regulamento Que mostra que A federação Tá nem aí Com o time do interior Com o time da quarta divisão Terceira divisão A federação tá nem aí A gente existindo Não presta nem aí Agora Se a gente ficar devendo eles Ficar devendo um mês Eles já Manda excluir o time Já faz pressão pro time Igual fizeram com o José Bonifácio Mas eles pra ajudar A gente faz nada Então É uma vergonha Essa federação paulista De futebol E Um campeonato com 41 equipes Sub duas Uma vergonha isso daí Isso aí Uma vergonha Uma vergonha É uma vergonha Mas também Fazer o que? Faz parte Do futebol É Então São José Marília Paizão aí Conseguiu trocar a folga Graças a Deus Então estaremos presentes De corpo e alma Para estar lá Acompanhando Dando força aí Pro São José Já Desde cedo Já chegando Fazendo a recepção Dos jogadores Vou filmar tudo Fazer mais um vlog Aí pro canal O canal tá crescendo Chegamos nos 200 inscritos Mais uma vez Eu quero agradecer A todos vocês Mais um objetivo Uma meta cumprida Que me surpreendeu Eu pensei que Se eu conseguisse Ser inscrito Até o final Desse ano Já tava bom E eu Já estou com 206 E nas quartas de final Do campeonato ainda Então São José Ganha São José Ganha sábado Que O canal vai bombar Vai com certeza Cada vez mais inscritos Nessa Agora nessa fase Nessa reta final O pessoal Volta a acompanhar O São José E gente Torcer para o São José Subir Torcer para o São José Ganhar Vai ser Para mim Vai ser um jogo difícil Para mim Vai ser um jogo pegado Disputado A cada bola É um jogo Que realmente Vai ter que ter Muita raça Muita técnica Sorte Muita determinação Muita vontade Para ganhar Mas a gente Pensa N coisas Porque a gente Porque a gente Não viu o Marília Jogar A gente sabe Que parece Que é o melhor Ataque A melhor defesa Não perderam Em casa A gente também Não perdeu Eles também Não perderam Em casa E o Marília Vem como um bicho Papão A gente sabe Que o Marília É favorito Pelos jogadores Elenco Dinheiro Os caras É favorito Os caras É favorito É passar Os caras Foi montado O time Realmente Para subir O Salles Montou um time Para realmente Tentar O milagre O acesso E No papel Um time Para se manter Tentar brigar Para uma segunda fase Uma terceira A gente sabe Tudo o que a gente Ouviu No começo do ano Que o Salles Não ia passar Da primeira fase E o Oliveira O Oliveira Está fazendo um bom trabalho O Oliveira Está fazendo um bom trabalho Ele chegou Nas quartas de final A gente fica bravo Com ele Da teimosia De retranca Mas o Oliveira Está fazendo um bom trabalho Ele está fazendo O que dá para ele fazer Com o que ele tem A folha salarial Parece que é 18 mil É a menor folha salarial Da história do clube Eu acho Quando caiu Quando caiu Em 2016 Jogou em 2017 Parece que a folha salarial Era de 37 mil Você vê como que Já reduziu muito A folha salarial Para 18 E o São José Tem seus erros Ninguém é perfeito Mas a gente chegou Nas quartas de final De 41 clubes Chegamos com 8 Por que a gente fica Com essa indignação Do clube Está jogando Porque o São José Tem tradição O São José Tem torcida Tem história E a gente não aceita Mas o São José O Oliveira está fazendo Um excelente trabalho No São José Até agora Está fazendo um excelente trabalho E vamos torcer para ele A gente torce para o Oliveira Torce para o São José A gente quer o clube Na final O campeão E eu vou torcer para isso Eu sou torcedor Acima de tudo Acima de jogador De diretoria De técnico Torço para o São José Acima de tudo isso Vem o São José E o Oliveira Então Vem fazendo um bom trabalho Agora É o seguinte Tem os erros Agora É para mostrar Para que veio Jogadores Para mostrar Para que foram contratados Para que estão vestindo Essa camisa Porque agora Os erros Passaram Agora é um novo campeonato Agora é mata-mata O Paulista Foi o bambambam Melhor campanha Pode ser eliminado Por o Assisense Que é o oitavo Melhor campanha É a pior campanha Até agora Né Dos clubes Que passaram Entendeu Então É um outro campeonato É mata-mata Agora É É a hora Que a camisa Pesa É a hora Que a torcida comparece Que a torcida Faz a força Que a torcida Pressiona Que os caras Lá que vem enfrentar A gente fica com medo É agora A hora é agora A hora é agora Do São José Mostrar Quem é que manda Aqui No Martins Pereira Mostrar Pra quem é que vai passar Mostrar sua força E decolar E voar Mandar a águia voar E gente Eu tô Eu tô confiante Eu tô confiante No São José Porque é no Martins Pereira Entendeu Espera aí Um público estimado De mais de 3 mil Torcedores Eu espero A gente tá fraco Na torcida Esse ano Em comparação Ano passado Mas mesmo assim Mil A média tá mil Tá ótimo Tá ótimo Média mil De torcedores É a maior média De torcida Dos times que restaram Desde a terceira fase Então Eu acredito Gente Eu acredito Acho que uns 2 a 0 O São José O São José ganha de 2 a 0 2 gols de diferença Seria essencial Porque a gente pode perder Por um gol de diferença lá Porque Nossa Vai ser gente Vai ser um jogo difícil Meu Deus do céu Prepara o coração Prepara o cardiologista Prepara tudo Prepara tudo Né Saindo do jogo Direto pro hospital Direto pro SUS Preparado aí Pra fortes emoções Fortes emoções Mas Eu acredito nesse time E você torcedor Deve acreditar também É o nosso time É o time da nossa cidade E a gente gosta muito Desse time Por que não acreditar Chegamos onde estamos São José tem força São José tem camisa Nessas horas pega Não importa se o jogador Tem técnica Se não tem O que vale Agora é raça O que vai Determinar Essa classificação O acesso É a raça É a vontade É a briga pela bola Não importa se o cara É ruim Se o cara tem raça Ele tem tudo Ele ganha a torcida E vão pra cima Entendeu Então sabadão gente Sete horas São José e Marília A partir das quatro horas As organizadas Já vão estar As organizadas Já vão estar preparando Pra fazer recepção Dos jogadores Então Chegue cedo Ajuda a gente Ajuda a gente Vamos fazer ali Uma recepção bem calorosa Pros jogadores Fazer uma festa Desde o começo Então chegue cedo Traga seu rojão Traga seu sinalizador Se não quer trazer Conversa aí Com o pessoal da mancha O pessoal da tuja Ajuda Dá dinheiro pra comprar bomba Comprar rojão Sinalizador Ajuda O São José agora Precisa do seu apoio Beleza gente Forte abraço Fiquem com Deus E vamos torcer Que sabadão Vamos preparar a voz Porque sabadão É dia de sair roco Do Marcos Pereira Beleza gente Forte abraço Fiquem com Deus